Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E nessa oportunidade vamos fazer aqui uma reação a um vídeo que eu vi nesses dias. Na verdade é um corte onde vem tratando a respeito de um debate que acontece entre o pastor Elias Soares versus o bispo José Hildo. Eles vêm tratando a respeito do tema A Grande Tribulação e a Ira de Deus. Então eu vi esse corte e achei interessante porque vinha dizendo na thumbnail Há duas grandes tribulações? Então o pastor Elias faz uma abordagem dentro de uma observação feita pelo bispo José Hildo do que tange as questões da tribulação no Matheus 24 mencionando que tinha tudo a ver com relação à queda de Jerusalém. Tudo aquilo que acontece sendo mencionado por Jesus por referência à Grande Tribulação tinha a ver com a questão judaica da ira de Deus que se manifestou em 70 com a queda de Jerusalém. Porém, uma vez que o bispo José Hildo faz essa abordagem, ele comete uma garrafa terrível ao dizer que o livro de Apocalipse trata a respeito de outra grande tribulação que não esteja relacionada a um sermão escatalógico de Matheus 24. Aí o Elias pega ele de jeito e veja só o argumento que o pastor Elias vai dar com referência a essa questão. É muito interessante e eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise quanto a isso. Vai ser de bom tamanho para vocês perceberem como muitos pastores estão confusos com referência à questão da Grande Tribulação. Vamos em frente, vamos dar uma observada quanto a isso. É um vídeo pequeno? Vamos fazer essa observação que é muito importante, por sinal, para aqueles que amam as Escrituras no que tange o entendimento da verdade. Vamos em frente. Muito bem, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, são textos paralelos, é o sermão das últimas coisas, o sermão escatológico de Jesus, onde Jesus trata da Grande Tribulação, só que para entender, veja bem, o capítulo 23 de Mateus explicando que desde o 23, somando com o 24 de Mateus, você vai ver nitidamente que o contexto é judaico, é a palavra de Jesus a respeito dos fariseus, dos religiosos, hipócritas. Jesus fala sobre o juízo que cairia sobre aquela geração, aquela geração. Então, tudo diz respeito a Jerusalém, tudo diz respeito ao ato de que aqueles judeus, aqueles religiosos, aquele grupo, estaria completando a medida dos seus pais que mataram os profetas, eles se sentem melhores do que os seus antepassados, Jesus diz que eles não são melhores, eles são até piores, eles vão, no caso, eles vão acabar matando o próprio Cristo, rejeitando o Cristo. Cristo chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha quis assim, ajunta os seus pintinhos, eu quis salvar vocês, vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E Jesus, então, anuncia, ali no final do capítulo 23, início do capítulo 24, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Todo o contexto dessa grande tribulação é de caráter judaico, é o juízo de Deus sobre Jerusalém, mais uma vez. Ou seja, como aconteceu na época de Nabucodonosor, por conta de juízo, a ira de Deus se manifestou contra Jerusalém. Caiu a cidade, o templo foi destruído. Agora, mais uma vez, por conta da morte do ungido, pega setenta semanas de Daniel, a morte do ungido desencadeia o quê? Desencadeia a destruição da cidade. Portanto, a grande tribulação, aí eu discordaria do meu amigo, a grande tribulação de que fala capítulo 24, capítulo 21 de Lucas, e o capítulo 13, é uma grande tribulação de caráter judaico. Por isso é que se diz, olha, ore para que a vossa fuga não se dê no sábado. É tudo num caráter judaico. Então, isso é uma grande tribulação como ira de Deus, sim. Aí está conjugada a ira de Deus sobre todos aqueles impenitentes judeus que rejeitaram Cristo. Agora, quando a gente vai já para o Apocalipse... Então, olha só, até aí tudo bem, né? Ele faz uma abordagem segura, satisfatória, daquilo que realmente tange a ira de Deus que se manifestou contra os judeus das doze tribos. Isso aconteceu em setenta, pelo fato deles terem quebrado a aliança, rejeitado o Messias de Deus. Tudo isso já vinha sendo trazido à tona, por meio dos profetas, quando eles vêm falando a respeito do procedimento que eles estavam tendo uma vez que estavam em aliança com o Senhor. Então, chegou o momento da ira de Deus. Era cabível a eles a maldição da lei, o castigo em número de sete, que vai desaguar lá no livro de Apocalipse. Então, a conclusão do que tange a destruição que é narrado em Apocalipse não é nada mais nada menos do que o cumprimento da lei no que tange a ira de Deus contra Jerusalém também. Ainda que haja uma abrangência do juízo que corresponde a todo o ecomene, nada a ver do cosmos. Porém, a questão principal é quanto a ira de Deus sobre os judeus por conta de ser o fim da antiga aliança. Então, essa falta de percepção faz com que muitos pastores e teólogos renomados, por sinal, eles caiam em um grande erro, um grande equívoco em sustentar a ideia de que Apocalipse esteja falando de uma conclusão escatológica profética totalmente desassociada a Mateus 24. Não tem nada a ver. Então, olha só, ele agora, o pastor aqui, Hildo, ele vai, o bispo Hildo, ele vai falar de uma tribulação que é narrado em Apocalipse como se fosse algo distinto, totalmente equivocado nessa sua abordagem. Olha só. Aliás, a gente já vê o evangelho de João, não cita o sermão das últimas coisas, porque isso já era história, já não mais profecia. Quando o evangelho de João é escrito depois do ano 70, aquilo já não era mais uma profecia, já tinha se cumprido, se cumpriu ipsis literis. Aquela geração de judeus que rejeitou a Cristo recebe tal juízo, tal ira de Deus sobre eles. Não pode ser o abençoado. Não tem como considerar que Apocalipse tenha sido uma história para João de coisas que tenham sucedido no que tange a grande tribulação de 70. Por quê? Porque se for ler Apocalipse capítulo 11, no versículo 1 e 2, é narrado ali com relação à questão do templo que estava de pé, que seria destruído, pisado pelos gentios no espaço de 42 meses, que corresponde ao 3 anos e meio, que trouxe o fim de Jerusalém quando ela foi invadida pelos romanos. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Que é tratado de Daniel capítulo 12, no versículo 7, meu querido. Pelo amor de Deus. Então, ele cumpriu um equívoco terrível. Por que João não fala da questão escatológica narrada em Mateus 24, Marcos 13? Por quê? Porque João, ele tinha que estar em vida quando Jesus voltasse. João fica apenas com o relato do ministério terreno de Jesus. João, ele é uma figura importante no que tange a última semana de Daniel. Onde ele vai falar dos 3 anos e meio que correspondem ao ministério terreno de Jesus. Isso é tratado no seu livro, conhecido como Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, em Apocalipse, ele estava em vida quando esse fim sucedeu. Isso é prometido pelo próprio Senhor Jesus que ele não morreria até que ele viesse na nuvem do céu, ele viesse com o seu reino. Então, em Apocalipse, é lhe dado todo o entendimento das questões relacionadas a esses 3 últimos anos e meio e fecha a questão que é tratada de Daniel 9,27 que era a aliança que seria afirmada com muitos. Acontece ali em 70 com a queda de Jerusalém, ou seja, Apocalipse não é um fato que esteja tratando de um acontecimento esporádico, separado de 70. Não, está tudo unido com as questões de 70. É tanto isso que os judeus de 12 tribos ainda continuavam vivos, existentes. No livro de Apocalipse você vai encontrar eles ainda presentes. Quando que em 70 eles terminaram. Ali terminou a nação das 12 tribos. Então, não há como sustentar a ideia de que João estivesse tratando de outro fim que não se relacione à queda de Jerusalém a ocorrida em 70. Está certo? Vamos lá, olha só. Já depois do livro de Apocalipse e do livro de João já não tratam mais dessa grande tribulação de caráter judaico para Jerusalém. temos uma outra aplicação do termo grande tribulação que é a perseguição que a igreja vai sofrer. Há uma ira assim no capítulo 3 de Apocalipse versículo 10 a gente tem ali sobre a provação que vai vir ali no caso sobre toda a terra. São juízos que a gente vê quando o senhor vai abrindo os selos o livro exatando os selos são juízos que caem sobre toda a terra. A igreja está presente mas o senhor preserva aqueles que são seus preserva a sua fé preserva como Jesus orou não peço que os tires do mundo é que a mesma expressão que vai aparecer ali você conhece também o grego melhor do que eu né Elias aparece no capítulo 3 de Apocalipse versículo 10 sem necessariamente não peço que os tires não precisa um arrebatamento para o senhor preservar aqueles que são seus e no caso preservar não é a questão física a questão de preservar é a questão espiritual é a sua perseverança porque veja só nas cartas anteriores as pessoas não estão sendo não há nenhuma promessa de que eles vão ser protegidos fisicamente pelo contrário eles estão sendo atribulados e eles vão sofrer inclusive até a ponto da morte a custa da própria vida física ok muito bem agora vai entrar a fala do pastor Elias né olha só o Hildo faz a sua colocação desastrosa por sinal ainda que vamos dar o desconto para ele porque ele faz uma boa abordagem inicial do que tange matéria 24 que toda a estrutura escatológica é envolto a queda de Jerusalém de questão judaica porém quando chega em Apocalipse ele atropela toda a sua narrativa no que tange matéria 24 criando uma suposição de que há uma grande tribulação a ira de Deus sendo manifesta ali porém desassociado a matéria 24 é quando Elias Soares vai entrar aqui e fazer a sua intervenção naquilo que foi falado até então pelo Bispo Hildo olha só Elias Soares bom eu não sei para mim ficou bem bem claro aqui a posição do Bispo Hildo e ele concorda comigo que a grande tribulação de Mateus capítulo 24 versículo 21 Marcos capítulo 13 versículo 19 e Lucas 21 versículo 23 é a ira ele concordou concorda plenamente concorda plenamente agora o que me deixa assim às vezes questionando a argumentação é que parece que o senhor criou duas grandes tribulações uma grande tribulação só para o judeu que era no ano dos 80 e uma grande tribulação para a igreja depois para os ímpios eu dizia que eu não criei para os ímpios escatológica vou chamar de escatológica escatológica não é criação minha depois a gente vai concluir então agora o que acontece a segunda observação que eu gostaria de fazer é a questão que o contexto é 100% judaico da grande tribulação concordo que o senhor em parte é para os judeus mas ele tem uma abrangência olha só o pastor Elias ele concorda ele faz uma concordância ele deixa claro que concorda pela narrativa escatológica de Mateus 24 está relacionado a questão judaica então em parte ainda que haja abrangência isso tem a ver também com a nossa posição no que trange a igreja ela não está restrita aos judeus embora o sermão ele trata especificamente da nação judaica porque é Jesus falando com os judeus o evangelho ainda não tinha chegado aos gentios porém o propósito no fim está relacionado à igreja quando você vai se deparar com as cartas de Paulo mas eu vou falar isso mais na frente então olha só olha a posição de Elias agora com essa questão embora ele tenha já reconhecido que há uma observância importante na questão judaica de Mateus 24 uma abrangência eu até você até citou o Daniel é justo eu até fiquei assim espantado porque parece-me que ele é pós-tribulacionista e ele destoa da visão pós-tribulacionista porque na visão pós não é só para judeu é para o mundo todo mas para ele é só para judeu então parece que houve aqui uma diferença agora se essa grande tribulação é só para judeu e parece que o senhor vai fazendo uma leitura a partir do versículo 15 quando vir diz que a abominação da desolação de que profetizou o profeta Daniel está no lugar santo quem lê entenda se tiver na judéia puja para os montes depois ai das grávidas que se amamentarem naquele dia e daqueles que guardam o sábado então o sábado não é não é para a igreja logo tem que ser para judeu só que aí depois ele diz o porquê a motivação a razão pela qual eles deveriam fugir porque haveria uma tribulação tão grande ou que é a expressão grega como nunca houve e nem jamais haverá nunca houve e nem haverá jamais então a gente criar uma segunda tribulação igual ou maior é é qual das duas é a maior né você está me entendendo o contrário que Jesus disse só que tem um outro problema apesar de eu não crer que depois da grande tribulação ocorre o arrebatamento eu creio que Jesus voltará glorioso visível depois da grande tribulação não para arrebatar a igreja mas depois da grande tribulação com a igreja e os seus anjos para estabelecer para fazer aqui juízo contra as nações só que se o senhor é limitar isso apenas aos judeus e dizer que aquilo ali tem um caráter apenas judaico e que tudo aquilo se cumpriu no ano 70 nós teremos um problema porque nada daquilo que está no versículo 29 eu até gostaria de ler se cumpriu até agora nada do que está no versículo 29 ao 31 olha só o que está escrito e logo depois da aflição daqueles dias ou seja da grande tribulação o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas e olha só o 30 então aparecerá no céu e agora quando se diz aqui logo depois a palavra grega é imediatamente na sequência na sequência não tem é logo na sequência então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória o que que eu percebo apesar de o senhor ser um pós-tribulacionista acho que a milenista também aliancista o senhor fez uma confissão preterista então pra mim isso é o preterismo o preterismo vai nessa mesma esteira que o senhor caminha apresentando que Jesus já voltou que nós não temos que esperar a volta de Jesus aqui não tem nada mais para se cumprir muito bem está aí a observação feita pelo pastor Elias conhecido teólogo que fala muito das questões escatológicas da bíblia porém muito confuso por sinal aqui né porque ele embora reconhecendo a estrutura de matéria 24 sendo para os judeus uma vez que ele reconhece é necessário também ele aceitar que a grande tribulação é passado nada a ver com o presente ou com o futuro não tem como eu sustentar outra grande tribulação posterior a de 70 porque o próprio senhor Jesus falou que aquela seria uma grande tribulação o qual nunca foi visto antes e jamais na história se ou se haveria algo poderia acontecer algo igual isso aqui é fato ele não esclarece esse ponto então ele vai fazer uma divergência aí com o bispo Yudo no que tange o não cumprimento dessa grande tribulação ele vai descontextualizar Mateus capítulo 24 21 colocando para um ocorrido ainda futuro pelo fato do que diz Mateus capítulo 24 no verso 29 deixa eu puxar aqui a bíblia para a gente fazer aqui essa leitura junto na ocasião né logo depois da tribulação daqueles dias a grande tribulação que é tratada em Mateus capítulo 24 21 porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve ele vai dizer isso aqui no verso 29 que é o ponto de divergência dele pelo fato dele desconcordar que essa grande tribulação já tenha acontecido que esteja ligado à questão de 70 porque ele disse que isso aqui não aconteceu logo depois da tribulação daqueles dias logo em seguida escurecerá o sol e a lua não dará sua luz as estrelas cairão dos céus os poderes dos céus serão abalados então ele acha que isso aqui é literal então pelo fato disso aqui não ter ocorrido literalmente então ele desconsidera que ainda que esteja contextualizado Mateus capítulo 24 21 com todo o escopo judaico relacionado ao fim da geração que não poderia passar ele faz o anacronismo puxando esse acontecimento descontextualizando o verso 29 de Mateus 24 para uma data que ninguém sabe quando acontecerá isso aí é uma confusão terrível que ele apresenta aqui mas antes de abordar esse ponto esse equívoco do pastor Elias eu quero trazer para vocês esse ponto muito significativo que se encontra em Levítico capítulo 26 ele vai até até relatar em Apocalipse a questão dos selos sendo abertos e a ira de Deus sobre a terra a terra ali é de Israel aí uma palavra no grego lá é gay não tem nada a ver com o cosmos e sim com a terra de Israel mas vai dizer aqui o texto olha só Levítico 26 é o relato da lei de Moisés que traz as maldições da lei uma vez que Israel desobedecesse o mandamento diz assim mas se não me ouvires e não cumprires todos estes mandamentos e se rejeitaram os meus estatutos e a vossa alma desprezar os meus preceitos de modo que não comprasse todos os meus mandamentos mas violente o meu pacto olha só a ira de aliança que recairia sobre eles vai dizer aqui no versículo 18 se nem ainda com isto me ouvires prosseguirei em castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados aí você vai encontrar outra passagem também tratando da mesma questão trarei sobre vós sobre Israel das doze tribos a espada que executará a vingança do pacto e vos aglomerareis nas vossas cidades então enviaria a peste entre vós e sereis entregue na mão do inimigo ele vai continuando dizendo aqui no versículo 27 e 28 e se ainda com isto me ouvir se nem ainda com isto me ouvires mas continuareis a andar contrariamente para comigo também eu andarei contrariamente para convosco com furor e vos castigarei sete vezes mais por causa dos vossos pecados e comereis e comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas pobre José relata que houve um ocorrido com referência a cumprimento de Levítico 26 e 29 quando uma mulher cozinhou o próprio filho para comer devido a escassez de comida que estava em Jerusalém pelo fato dela ter sido cercada pelo exército romano meus irmãos pelo amor de Deus então é o cumprimento da lei no que tange o fim que aconteceu em 70 então não há como eu atribuir o apocalipse para um acontecimento escatológico da lei de 70 isso aí é uma narrativa completamente ilusória tá é anacrônica que não faz sentido algum ainda que o bispo Iuda ele apresente bem a questão de Mateus 24 porém ele escorregou feio o que tange a questão do livro de apocalipse precisa dar uma melhorada aí nessa percepção para que ele se ajuste e chegue pelo conhecimento que realmente o que ele apresenta tem a ver com preterismo tá certo não tem como sustentar uma ideia de outra grande tribulação além daquela que aconteceu em 70 entende aquela foi única não tem grande tribulação para a igreja e outra grande tribulação que aconteceu em 70 isso é uma falácia a igreja estava presente sim na grande tribulação que ocorreu em 70 claro não é não é abordado isso claramente no sermão de Mateus 24 Marcos 13 tá e Lucas 21 claramente não mas você por exemplo pegar a epístola de Paulo aos tetralonicenses e fazer um paralelo com a matéria 24 você vai encontrar tá menções idênticas do que é falado por Jesus aos seus apóstolos com o que o apóstolo Paulo fala com aquela igreja a carta que foi escrita entre 50 e 51 tá certo antes de 70 então olha a abrangência no sermão catológico que não ficou restrito ao judeu de Jerusalém não tem nada a ver ainda que em apocalipse tenha judeus em vida das 12 tribos que seriam julgados naquele mesmo acontecimento quando Roma estivesse no poder no império romano o império romano não está mais no poder pela qual a gente vem a reivindicar acontecimentos catológicos futuro ou presente não é uma falácia então você vai encontrar o paralelo de Mateus capítulo 24 com o que é dito por Paulo nas cartas aos irmãos de Tessalônica é gritante esse paralelo que a gente encontra ali por exemplo o alerta contra o engano que muitos falsos mestres apareceriam para enganar se possível a muitos Jesus faz esse alerta em Mateus capítulo 24 no versículo 4 o apóstolo Paulo também faz na sua segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 no versículo 2 a vinda do filho do homem em Mateus capítulo 24 30 quando Jesus fala depois da tribulação daqueles dias o filho do homem se manifestaria aí vai dizer também tem isso o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 o ajuntamento dos santos devido o soar da última trombeta você vai encontrar isso bem nítido em Mateus 24 31 que é paralelo de 1 Tessalonicenses capítulo 4 no versículo 16 entende meu irmão a vinda como ladrão que é tratado por Jesus em Mateus capítulo 24 43 também é tratado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 no versículo 2 ora que Paulo está falando que não era com referência a questão da grande tribulação que foi única o qual jamais seria visto na história da humanidade e que se manifestou em 70 meu irmão meu irmão pelo amor de Deus então o parcial preterismo eles erram feio nessa questão tentando desassociar achando que Jesus veio em 70 foi a vinda nas nuvens porém existirá outra vinda porém corpórea audível as pessoas irão ver Jesus realmente presencialmente fisicamente não tem como isso acontecer Jesus ele estava aqui era o próprio Deus ele se esvaziou de si mesmo quer dizer que o senhor vai se esvaziar outra vez isso é uma falácia nós temos estudos aqui que mostram que isso é completamente incompatível com a verdade de Deus a questão que o pastor Elias fala que ele desconcorda do bispo Hildo porque ele ele diz que lendo isso aqui vamos lá para Mateus capítulo 24 ele lendo esse texto aqui de Mateus capítulo 24 no versículo 29 ele acha uma aberração considerar que em 70 tudo tem acontecido porque porque ele diz logo depois da tribulação daqueles dias logo em seguida escurecerá o sol e a lua e a lua não dará sua luz as esteiras caíram dos céus poderes dos céus serão abalados isso aqui não aconteceu porque para ele o entendimento deles como de muitos teólogos doutores em teologia deve ser literal não não tem nada literal isso aí a linguagem figurada dos elementos se desfazendo nunca foi elaborado tendo em vista a dissolução do planeta terra meus irmãos que acontecerá um dia com fogo não isso é um equívoco é gritante dos teólogos e doutores de teologia não tem nada de literal nisso isso aqui é uma menção da ira de deus que recairia sobre o judeu das doze tribos uma linguagem figurada encontrada nos profetas para juízo de uma nação de uma cultura pelo amor de deus você encontra várias vezes várias menções e uma tripulação nesse sentido de uma estrutura cósmica se dissolvendo o sol se escurecendo a lua não dando a sua luz as esteiras caindo veja por exemplo Isaías capítulo 13 olha só rapidamente aqui a gente vai para Isaías Isaías a minha vida aqui no velho testamento porque infelizmente os estudos escatológicos que é acostumado a se ouvir por aí é limitado ao que a tradição defende e faz com que os filhos de deus fiquem dentro de uma bolha que não se conclui nada dois mil anos de uma expectativa cega desrespeitando o tempo exato que foi traçado pelo próprio Jesus ainda que ele não dissera o dia e a hora porém o tempo foi determinado não passará esta geração tá certo? ele diz que alguns que aqui se encontram dentro do sinédrio aqueles que ali estavam não passarão pela morte antes que vissem vir o filho do homem vindo na nuvem do céu cadê aquele do sinédrio para que a expectativa da vinda do senhor fisicamente visivelmente aconteça porque não aconteceu ainda pelo amor de deus né então olha só Isaías 13 no versículo 1 diz oráculo acerca de Babilônia uma profecia contra Babilônia que Isaías filho de amor recebeu recebeu numa visão no versículo 5 ao ser diz vem de uma terra de longe desde a extremidade do céu o senhor e os instrumentos de sua indignação de sua ira para destruir toda aquela terra planeta terra não a terra de Babilônia o ivai porque o dia do senhor está perto virado todo poderoso como assolação viria uma ruína contra quem o planeta terra a humanidade não contra Babilônia uma vez que Isaías 13 está fazendo menção de uma profecia contra aquela nação no versículo 9 ao 10 eis que o dia do senhor vem horrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e para destruir no meio dela os seus pecadores pois as esteiras olha o linguajar dos elementos desfazendo pois as esteiras do céu e as suas constelações não darão não deixarão brilhar sua luz o sol você escurecerá o nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz entendeu meu irmão minha irmã é isso aqui ó então essa profecia ela já se cumpriu em 539 há estudiosos teólogos de renome que entendem que isso se cumpriu realmente em 539 porém ela tem uma abrangência para um futuro que ainda acontecerá por quê porque eles leem eles veem esse linguajar escatológico dos elementos desfazendo eles acham que isso aqui tem a ver com questão literal da terra não a terra inimiga que estava sendo julgada que receberia a ira de Deus e esse linguajar comum que você vai encontrar ao longo dos escritos da lei dos profetas tá certo então essa profecia se cumpriu em 539 quando os médios e persas conquistaram Babilônia teólogo de respeito entende que realmente teve o cumprimento naquele tempo porém o sol a luz e as estrelas elas continuaram no mesmo lugar como vemos até o dia de hoje entendeu o pastor Elias Silva que é mestre em hebraico pelo amor de Deus o cara que é mestre em hebraico e grego porém não entende nada da cultura hebraica não conseguiu compreender nada então não é razoável aceitar que Mateus 24 e 29 também esteja tratando do juízo sobre Israel ocorrido em 70 quando eles foram conquistados por Roma da mesma forma que Babilônia foi conquistado pelos médios e persas por quê? porque esse é um linguajar de juízo que trata quando o Senhor vinha para executar a ira contra a nação contra uma cultura ele usava esse linguajar escatológico profeta você vai encontrar outras menções do mesmo linguajar em Ezequiel 32 7 em Joel no capítulo 2 no versículo 31 meu irmão pelo amor de Deus será que houve vários fins do planeta Terra ao longo da história? não na verdade pois é está certo totalmente devido ler Mateus capítulo 24 no versículo 29 embora reconhecendo concordando que a estrutura escatológica narrada por Jesus em Mateus 24 Marcos 3 Lucas 21 tenha a ver com a questão dos judeus porque era a dissolução deles a dissolução daquela nação era o juízo de Deus a ira da antiga aliança era o cumprimento da ira de Deus é por isso que o fim da lei termina em 70 não antes disso então era o fim daquela nação das 12 tribos isso aconteceu de fato quando Roma destruiu Jerusalém na ocasião é por isso que disse logo em seguida a tribulação daqueles dias o escurecerá o sol e a lua não dará sua luz ou seja Israel perderia todo o seu valor de aliança diante de Deus onde passou para os gentios judeus e gentios pela fé em Cristo Jesus herdaram o reino de glória entendeu meu irmão minha irmã é isso que o povo precisa atentar e não ficar nessa confusão que o pastor Elias apresentou com relação a questão da grande tribulação tá certo mostramos também aqui comprovamos que a igreja também está dentro dessa questão escatológica profética de Mateus 24 embora não diretamente missionada em Mateus 24 porém ela é apresentada pelas cartas do apóstolo Paulo é tão certo que Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado a todas as nações e com isso viria o fim porque pregar em todas as nações uma questão que viria de encontro aos judeus se o gentino não teria nada a ver com isso a queda de Jerusalém sendo algo a parte estão vendo que é uma contradição tremenda pois é então eu creio que esse react foi interessante para que a gente possa ver o quão a tradição está patinando nas suas próprias contradições porque as escrituras não mente o Senhor deixou esclarecido quanto ao fim e tudo já aconteceu já estamos no reino de glória no qual era a promessa de Deus foi a promessa de Deus para a igreja e não temos que esperar mais nada acontecer pois tudo já se cumpriu está aí mais um estudo glorioso das questões católicas das escrituras espero que ele tenha sido útil se você gostou não se esquece de deixar o teu like e de compartilhar nas tuas redes sociais se você puder se você puder faça aquilo que você faz muito bem sempre que é registrar aqui abaixo o comentário do que você achou desse estudo que apresentamos aqui baseado em uma reação que fizemos de um debate acontecido pelo bispo Hildo e o pastor Elias Silva com certeza eu responderei a todos tá bom um grande abraço e até a próxima oportunidade querendo Deus em nome de Jesus graças e paz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus